Então, continuar com o lugar de raízes, problemas resolvidos, este é o vídeo 4. Este problema diz o seguinte. Considera um sistema de controle, com a realimentação unitária, com o seguinte diagrama de lugar de raízes. Pretende-se determinar o ganho para que a resposta do sistema em malha fechada tenha um amortecimento crítico e, na linha B, o ganho e o tempo de crescimento para que a primeira sobre-elongação seja de 16,3%. Analisando o diagrama do lugar de raízes, constatamos que só tem dois pólos, um em 0 e outro em menos 10. Portanto, a função de transferência em malha aberta é esta que está aqui. Podemos ver que, já sabemos, aliás, que o amortecimento crítico se dá quando a raiz é dupla e a raiz dupla, neste caso, verifica-se em menos 5. Portanto, usando a condição do módulo, do lugar de raízes, que diz que o módulo para cada ponto do lugar de raízes tem de ser igual a 1, fazemos, então, a igualdade da função de transferência em malha aberta, substituindo o S por 5, menos 5, desculpa, é igual a 1 e, então, determinamos que o K é 25. Portanto, isto resolve a primeira questão. O ganho, neste caso, é 25. Podíamos, agora, por uma questão didática, fazer a simulação do sistema em malha fechada, em que estamos aqui a ver o diagrama do blocos. O diagrama do blocos, depois, permite determinar esta função em malha fechada, que relaciona a saída controlada com a entrada de referência, substituindo o K por 25, que era o valor que tínhamos aqui, e, agora, obtemos esta função, e simulando, não simulindo que a resposta ao degrau, cá estamos a ver que a resposta, efetivamente, é uma resposta com amortecimento crítico. Vamos, então, agora, passar para a linha seguinte, em que se pretende determinar o ganho e o tempo de crescimento. Ora, neste caso, tínhamos de partir da expressão da porcentagem da sobrelongação, que é esta aqui. Estas expressões são fornecidas, ou no teste, não se preocupem. Entretanto, a partir desta, podíamos obter esta expressão, que permite obter, ou determinar, o fator de amortecimento a partir da porcentagem de sobrelongação. Fazendo, então, esta conta, chegámos à conclusão que o fator de amortecimento ia ser aproximadamente 0.5. Ora bem, nós já sabemos que, neste caso, quando temos um amortecimento menor que 1, que é o caso, temos o amortecimento, a resposta subamortecida. E o tipo de polos que temos para a resposta subamortecida são estes, são os polos complexos conjugados, como estamos a ver aqui uma representação. Portanto, sabemos qual é que é a parte real dos polos, que é menos zeta, ômega n, e sabemos qual é que é a parte imaginária dos polos, que é o ômega d, que está aqui representado com esta expressão. Pronto, sabemos isto, sabemos a expressão dos polos, sabemos, então, que a parte real, já tínhamos visto, é menos 5, que é o ponto de partida. A partir daqui, substituindo este valor na fator de amortecimento, tínhamos que permitiria determinar a frequência natural não amortecida, que é 10 radianos por segundo. Ora bem, continuando, pegando agora na expressão da parte imaginária, temos a parte real, a parte imaginária substituíamos o ômega n por 10 radianos por segundo, substituíamos o zeta por 0.5, e obtínhamos estes polos complexos conjugados. Mais uma vez, agora, pegando no polo, no semipano superior, e substituindo aqui no S, e determinando um módulo, igualando a 1, íamos chegar à conclusão que o k era 100. Deixo estas contas para vocês fazerem como exercício. A expressão do tempo de crescimento, ou o tempo de subida, ou o rise time, como queiram, é esta. E então, se fizéssemos as contas, íamos chegar à conclusão que o tempo de crescimento ia ser 0.24 segundos. Mais uma vez, é interessante fazer a simulação da resposta do sistema a uma entrada em degrau unitário, na referência. Portanto, vamos aplicar aqui um degrau no instante 0, com amplitude 1, e ver o que acontece na saída controlada. Para o efeito, em vez de usarmos este diagrama de blocos, vamos usar a função transferência equivalente, que é esta aqui, com o k igual a 100, e vamos chegar então à resposta, como estamos a ver, é uma resposta tipicamente subamorecida, em que podemos constatar o valor do overshoot, que é este aqui, e também o tempo de crescimento. Podemos mais ou menos confirmar que o tempo de crescimento também deve estar de acordo com o 0.24 que foram calculados. E pronto, com esta simulação, que eu recomendo que vocês façam termino este vídeo. Esperando que tenham gostado. Obrigado.